Manda beijo para a Tia D'Alba aí. Estamos fazendo o maior ramo. Ó, se você vier para cá, você vai comer isso aqui, ó. O cara adora. Molhão. Ó o Fernandão, tem que ser uma criança ali. Estamos esperando você, viu? Ó o bruxo dela aí, ó. Nós vamos fazer um... Como se chama? Um estragonofre. Estragonofre. Aqui, ó o vinho, o vinho. Estamos tomando vinho aqui. Vinho do porto, né? Ah, é assim, tem que virar para filmar nós dois. Se você quer filmar nós dois aqui, é só investir a câmera. Vamos filmar então. Toma aí. Saúde. Ai, ai, ai. Não, tá. Filmamos de tudo quanto é position. Vem logo, que a gente está esperando. Quanto tempo filma, tá? Três minutos, ainda tem cinquenta e cinco segundos. Não. Não tá. Não, 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 não. Olha como tá grande mesmo, ó. Fala em holandês pra vó, pra tia Dalva ver. Pra vó também, tá lá. Fala pra ela, um beijo, tô com muita saudade. Vem logo. Vai. Não sei. Ah, beijo, beijo. Vem logo. Tô com saudade. Vem logo. Tô com saudade. Vem logo. Tô com saudade. Vem logo. Não, mas dá pra ver. Não, mas dá pra ver. Não, mas dá pra ver. Não. Fala pra vó aí, pra tua vó e pra tia Dalva que você tá com saudade e pra eles virem logo em holandês. Vai. Hã? Fala. Tá com saudade em holandês pra ela? Por quê? Vai que você vê um pouquinho e vai. É pra sua vó ouvir. Fala, tô com saudade, vó. Vem logo em holandês. Tô com saudade em holandês. Tô com saudade em holandês. Tô com saudade em holandês. Mas é pra falar em holandês, seu... Alemão Batata. Tô com saudade em holandês. Eu vou fazer assim, daí você não para de olhar pra mim. Mãe. Filma aqui, ó. Filma aqui, ó. Té opinho aqui, ó. Só de ter opinho. Mas ele gostou. Quer um pouquinho... Vai um pouquinho aí, Holandês, pra você. Ah, Cris, eu senti o cheiro disso aí, porque o grude tá bom. Tá queimando, sim. O fogão aqui é nojento, viu? Aqui só tem fogão elétrico, Tia. Eu já tenho um ali em cima, me esperando. Loiro e fogo não combinam. Em alemão e holandês é tudo loiro.